Sinto como se estivesse no deserto A vida passa-me à frente como um clarão Porque as palavras doem mais que tudo o resto E quando mais preciso ninguém dá a mão Sinto como se estivesse no deserto A vida passa-me à frente como um clarão Porque as palavras doem mais que tudo o resto E quando mais preciso ninguém dá a mão E de repente tudo muda Vejo o teu reflexo na água turva E de repente tudo muda E de repente tudo muda Vejo o teu reflexo na água turva E de repente tudo muda Tudo muda Tudo muda Tudo muda Já não sinto nada apenas um deserto As minhas falhas são a minha direção E por mais que eu quero saio do trajeto Não vejo nada para além da escuridão Não vejo nada para além da escuridão Já não sinto nada apenas um deserto As minhas falhas são a minha direção E por mais que eu quero saio do trajeto Não vejo nada para além da escuridão E de repente tudo muda Vejo o teu reflexo na água turva E de repente tudo muda E de repente tudo muda Vejo o teu reflexo na água turva E de repente tudo muda 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 Vejo o teu reflexo na água turva Tudo muda Tudo muda Tudo muda Oh, oh, oh Deep inside your mind, it's a new day Deep inside your mind, it's a new day We meet between the sun and the moon and stars We meet between the sun and the moon and stars We meet between the sun and stars Tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-tua-t Insist, I can blind my eyes on a bloodsporting And I still always look at me Deep inside your arms, it's a new thing Deep inside your arms, it's a new thing